Facções criminosas estão sendo investigadas no Maranhão. Polícia avalia as ações de execução. Esses grupos travam verdadeiras guerras pelo controle do tráfico de drogas. Preocupados com a onda crescente de mortes no presídio, deputados vão a Pedrinhas cobrar explicações. Hoje completa um ano da morte do jornalista Décio Sá. Muitos foram presos. Muitas dúvidas e informações desencontradas permanecem. As testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público começam a ser ouvidas no dia 6 de maio, na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Na Assembleia Legislativa, manifestação da greve dos professores da rede estadual. Na Câmara, o assunto foi mais um vereador vítima de assalto na cidade. O governo federal anuncia pacote para reduzir preço do álcool combustível. Tudo isso e muito mais, agora, no Maranhão. Acontece! Olá, boa noite. Nossa edição desta terça-feira traz à tona as investigações da Polícia Civil do Maranhão sobre as ações de grupos de extermínio que estariam agindo de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. A situação tem se agravado por conta da onda de mortes dentro das celas e fora delas, nos bairros perigosos da ilha. Tudo pela disputa do tráfico de drogas. Há quatro anos, a polícia investiga as ações de grupos que estariam agindo dentro do complexo penitenciário. Algumas facções já foram identificadas, como o primeiro comando do Maranhão, o PCM, Anjos da Morte, Bonde do 40 e Anjos do Mal. A rivalidade entre elas tem ocasionado vários assassinatos. Só este mês, oito internos foram mortos, o que chamou a atenção da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. E há uma tendência muito perigosa e preocupante no sentido de que não vamos parar por aí. Até que a situação se estabilize, muitas questões ainda vão ser colocadas a nível da gestão do sistema prisional. Algumas dessas facções possuem até mesmo estatuto. Este foi encontrado no Centro de Detenção Provisória e pertence ao PCM, com todo o regimento de conduta dos participantes, em seis parágrafos. O PCC, por exemplo, pelo que nós lemos, tem uma identidade muito forte no sentido de oferecer assistência social aos seus associados. Mas também é um grupo que atua muito fortemente no sentido de disciplinar os presos, de organizar os pavilhões, no sentido de conter as rivalidades. Mas também é um grupo que consegue fazer grandes mobilizações no sentido de desestabilizar o sistema. Esses grupos travam verdadeiras guerras pelo controle do tráfico de drogas dentro do complexo penitenciário. E essas ações se estendem para o lado de fora dos muros dos presídios. Segundo o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, as facções se sustentam dentro dos presídios por meio dos aliados, fora dos cárceres. A investigação corre em sigilo. Então, esses são trabalhos sigilosos por parte da Polícia Judiciária, juntamente com a SSP, e que vem, assim, fazendo não só monitoramento e investigações, dando suporte à SEJAP daquilo que diz respeito à questão da prevenção e, ao mesmo tempo, a possível, no futuro próximo, erradicação dessas facções que, infelizmente, elas nascem em extramuro penitenciário, esse encontro no intramuro penitenciário, porque o fim do crime são dois, é a cadê o cemitério. De acordo com o secretário, para diminuir o número de mortes e enfraquecer as facções criminosas, algumas medidas serão tomadas, como a construção de um presídio de segurança máxima para abrigar somente presos periculosos. Temos ações no sentido de, hoje, de, acima de tudo, humanizar os presídios. Os presídios hoje estão em um barril de embrutecimento dos nossos presos, dos nossos apenados. Por exemplo, o presídio de São Luís 1 e 2, ali, nunca teve visita de familiares dentro dos blocos. Poxa, então, isso é péssimo, porque embrutece um homem, o embrutecimento não ajuda na resocialização, não ajuda na reintegração e nós abrimos, pela primeira vez na história do presídio de São Luís 1 e 2, os blocos para que as famílias tivessem acesso. Hoje, deputados estaduais da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e integrantes de movimentos sociais do Estado fizeram uma visita ao complexo penitenciário e querem respostas pelo crescente número de mortes nos presídios. Deputados estaduais que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, acompanhados de gestores da Secretaria de Segurança Pública e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, foram em comitiva avaliar a situação do complexo penitenciário de Pedrinhas. Além da estrutura que foi analisada, os questionamentos foram sobre as recentes mortes no sistema carcerário. A gente vai preparar um relatório para pedir providências por parte do governo do Estado na tentativa de reduzir esses casos de mortes que têm acontecido com muita frequência aqui dentro do sistema. Nos últimos dias, principalmente no último mês, houve mortes que precisam ser apuradas rigorosamente. E a presença aqui dos deputados da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, é importante até do ponto de vista simbólico, para que a comunidade carcerária compreenda que ela não está totalmente abandonada, que existem autoridades e instituições que estão preocupadas com a situação do sistema penitenciário no Maranhão. Para responder aos questionamentos e tentar dar explicações sobre como resolver o problema, José Ribamar Cardoso, secretário de Junto de Justiça, falou à comitiva. O governo do Estado está se empenhando. Nos próximos dois anos, serão oito unidades prisionais construídas em todo o Maranhão. São melhorias a médio, longo, curto, médio e longo prazo. A longo prazo, as criações de novas unidades. E a curto e médio prazo, a reestruturação das unidades já existentes. Hoje completa um ano que o jornalista e blogueiro Décio Sá foi assassinado em um bar na Avenida Litorâneo. Segundo investigações da Polícia do Maranhão, em conjunto com a Polícia Federal, que durou cerca de 50 dias, várias pessoas foram presas e envolvidas na trama. Agora os réus aguardam julgamento do tribunal. Há exatamente um ano, o jornalista Aldenísio Décio Leite Sá, de 42 anos, mais conhecido como Décio Sá, era assassinado com três tiros na cabeça e dois nas costas. O jornalista saiu da empresa onde trabalhava, na Avenida Ana Jansen, no São Francisco, e seguiu pela Avenida dos Holandeses até chegar neste bar na Avenida Litorânea, onde amigos já o esperavam. Minutos depois de chegar ao bar, Décio Sá recebeu cinco tiros e foram disparados por Jonathan de Souza Silva, de 24 anos. O assassino fugiu com outro homem numa moto, desceu neste trecho da Avenida Litorânea e subiu a Estaduna. Ele foi localizado juntamente com os mandantes do crime, depois que a Polícia Civil formou uma comissão com seis delegados para investigar o assassinato do jornalista. A operação detonando prendeu o assassino Jonathan de Souza e os mandantes, os empresários Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho, que teriam encomendado a morte de Décio Sá por R$ 100 mil. Mais oito pessoas foram indiciadas no inquérito policial e o crime chamou a atenção da Secretaria de Segurança Pública pela forma como foi tramado, pela complexidade e também pelo número de pessoas envolvidas. Até pela maneira como Décio Sá foi assassinado, desde o início a gente chegou à conclusão que não era um fato isolado, que deveria ser um crime de encomenda. E a investigação em si demonstrou que realmente a gente tinha razão. As testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público começam a ser ouvidas no dia 6 de maio, na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Dos 12 acusados intimados, chiliano Graciano de Oliveira está foragido. Jonathan de Souza, executor do jornalista Décio Sá, está no Presídio Federal de Segurança Máxima, no Mato Grosso do Sul, e deverá ser ouvido por videoconferência. A defesa de Jonathan é feita por três advogados que vão entrar com recurso para que ele venha pessoalmente prestar depoimento no tribunal. Eles estão alegando justamente o contrário, eles estão dizendo que os custos são altos para trazê-lo para cá. Mas o nosso entendimento está prejudicando pela defesa. Embora é cercada das garantias, vão mandar um funcionário vir para cá, mas fica uma coisa fria. E o próprio Supremo já se manifestou a respeito disso. A gente tem que ter olho no olho. Nós estamos tratando de um crime doloso contra a vida. O advogado diz também que muitas informações serão reveladas no depoimento de Jonathan quando ele for ouvido pelo tribunal do júri. Tem algumas surpresas, pode ter a certeza disso. O princípio prevalente ali é o da busca da verdade real. E ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Se 500 pessoas participaram deste hediondo crime, deste covarde crime, que o rapaz estava sentado de costas, o cara chegou e executou. Aí tem que saber a mão de quem foi feito isso. Então isso tem que ficar devidamente esclarecido. E no nosso entendimento, a verdade da polícia não é a verdade absoluta nem a verdade suprema. Agora à tarde, o repórter Ismael Gama esteve com o promotor de justiça da promotoria criminal. Na entrevista foram reveladas as medidas do Ministério Público em relação ao caso Décio Sá. São 13 pessoas indiciadas de investigação. A 24ª Promotoria da Capital concedeu nesta terça-feira coletiva de imprensa informando que está preparada para o início do julgamento dos acusados, que começa no dia 6 de maio, na primeira vara do Tribunal do Júri da Capital. O Ministério Público acredita que falta pouco para que justiça seja feita com a punição de todos os envolvidos no assassinato do jornalista Décio Sá, de 42 anos. A expectativa é que a gente dê uma resposta mais rápida à sociedade e uma resposta justa, ou seja, condenar quem merece ser condenado e quem não merece ser condenado praticou outro delito, ele também responda, ou então verificar se há a possibilidade de alguém estar inocente nessa situação. 12 pessoas foram indiciadas pela morte do jornalista Décio Sá. Sete estão presas, quatro estão em liberdade e uma está foragida. Nesta fase de instrução processual, Jonathan de Souza, assassino de Décio, será ouvido por videoconferência, mas o Ministério Público quer a presença dele no dia do julgamento. O Jonathan não virá para o julgamento nessa fase inicial, mas vai ser pedido pelo Ministério Público que ele compareça para ser ouvido. Sim. E na tarde de hoje aconteceu uma missa de um ano da morte do jornalista Décio Sá na igreja de Nossa Senhora da Contenção, no bairro do Monte Castelo. A situação das empresas de transporte de passageiros de São Luís declara pré-falência. Em reunião, foi apresentado detalhes pelos dirigentes do Sete a situação de colapso financeiro das empresas que operam o sistema. Todos os detalhes sobre este assunto você vai conferir amanhã aqui na cobertura da TV Guará. E você vai ver no próximo bloco o nosso giro de notícias sobre a política no Maranhão e ainda, professores em greve fazem manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Os detalhes você confere daqui a pouco. O Maranhão Acontece está de volta e agora com as notícias sobre a movimentação política na capital e no Estado. E uma manifestação movimentou a sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Professores da rede estadual em greve cobraram a aprovação do Estatuto do Educador. Já na Câmara, as discussões foram em torno do problema da violência e da falta de segurança em São Luís. Acompanhe o nosso giro de notícias políticas com Joelson Braga. Olá, boa noite. Nesta terça-feira foi iniciada a greve dos trabalhadores da rede estadual de ensino. Na Assembleia Legislativa houve manifestação e os deputados se posicionaram sobre o tema. Manifestantes ocuparam a frente do prédio da Assembleia Legislativa logo no início da manhã desta terça-feira. Este foi o primeiro ato da greve dos servidores da rede estadual de educação. Na tarde de ontem, houve uma mesa redonda entre o governo do Estado e trabalhadores, tendo deputados como mediadores numa tentativa de evitar que a greve se estenda por muitos dias. O deputado Rubem Júnior subiu à tribuna hoje e disse que os estudantes maranhenses não podem ficar reféns deste impasse. O deputado Otelino Neto disse que a greve não tem como voltar atrás e agora o que se tenta é minimizar os efeitos. A audiência pública ontem que nós realizamos foi importante para discutir o assunto. Tivemos uma reunião à tarde para tratar já de uma primeira rodada de negociação e a suspensão da greve ela depende do governo cumprir o compromisso de protocolar na Assembleia aquela proposta do Estatuto do Educador que foi pactuada com o Simproecema e que foi fruto de meses e meses de negociação. Um dos problemas que entrava as negociações é a redação do texto final do Estatuto do Educador. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, a falta de valorização do magistério reflete de maneira negativa e resulta em ações extremas como a greve. Toda a expectativa dos companheiros da educação foi de buscar a garantia desse instrumento da aprovação desse instrumento o Maranhão não pode ficar de fora disso o Maranhão é um dos estados que não fez a adequação do seu plano com base nas diretrizes do piso salarial nacional quer dizer isso é um atraso com relação à educação e isso não motiva o magistério não motiva inclusive o ingresso de novos profissionais no magistério. Entre as reivindicações da categoria estão além da aprovação do estatuto do educador negociado e consumidado imediata efetivação de 25 mil progressões 1.500 promoções e 1.500 titulações eleição direta para diretor de escola e correção do piso salarial aplicado linearmente na nova tabela salarial agora aqui na Câmara Municipal o assunto em pauta foi a violência o vereador Ivaldo Rodrigues foi assaltado na madrugada de segunda-feira ele é mais uma personalidade política a passar por essa situação o vereador Ivaldo Rodrigues conta que ficou por duas horas sobre a mira de um assaltante que invadiu a sua residência na Vila Luizão chama atenção que o parlamentar é só mais uma personalidade política maranhense a ser alvo da violência somente em abril este é o quarto caso o secretário de estado de assunto estratégico e ex-deputado Alberto Franco foi surpreendido por assaltantes enquanto visitava a mãe no bairro da Coama em 3 de abril cinco dias depois o filho do deputado estadual César Pires sofreu um sequestro relâmpago logo em seguida no dia 11 a irmã do ex-vereador e atual presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão Abdo Amorá levou um tiro no rosto durante o assalto no ano passado o vereador Astro Diogun também foi vítima de assaltantes o vereador Ivaldo Rodrigues diz que os bandidos conheciam toda a sua rotina o que aconteceu na minha residência foi uma coisa de alta pericolosidade de alto foi muito bem trabalhado muito bem planejado paralelo a isso a segurança pública tem que também se profissionalizar tem que se atualizar tem que melhorar chama atenção que no bairro do vereador foi inaugurada em fevereiro a primeira unidade de segurança comunitária um novo modelo da polícia militar para enfrentar a violência na capital o vereador Marquinhos que também é morador da Vila Luizão usou palavras fortes para falar sobre a violência infelizmente a nossa região é uma região muito grande e vagabundo parece que hoje tem uma fábrica aí na cidade sendo produzido vagabundo todo dia você vê em todos os cantos dessa cidade esse tipo de coisa e assim a gente espera que o secretário de segurança doutor Aloysio e toda a estrutura da secretária de segurança tome as providências o ex-ministro chefe da casa civil José Dirceu esteve em São Luís para falar sobre uma das mais polêmicas questões envolvendo políticos no país o mensalão que resultou em condenações de muitos dirigentes históricos do PT José Dirceu que foi condenado pelo STF a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha disse que o julgamento foi uma perseguição política Uma das figuras mais polêmicas da política brasileira o petista foi condenado no ano passado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha além de multa de 676 mil reais considerado um dos membros históricos da legenda da presidente Dilma Rousseff ele está percorrendo o Brasil no intuito de falar sobre política nacional e tentar demonstrar que o julgamento da ação penal 470 conhecida como o Mensalão foi perseguição da direita ao partido dos trabalhadores militantes do PT admiradores estudantes e representantes de movimentos sociais compareceram a palestra o auditório lotou com pouco de atraso segundo ele devido ao trânsito o ex-ministro chefe da casa civil José Dirceu conversou com a imprensa antes de iniciar a palestra que tem por tema o Estado Democrático de Direito e a Democracia Participativa falou sobre as acusações alguém só pode ser preso depois de ter transitado a julgado a não ser que mude a Constituição rasgue a Constituição quem rasgou a Constituição ficou no poder 21 anos uma ditadura não houve Mensalão Mensalão é invenção política para tentar o impeachment do Lula e para criminalizar o PT tem que ter uma prova que eu ordenei e participei a não ser que vá se condenar no Brasil porque isso não estou defendendo o meu direito só e dos meus companheiros estou defendendo de todos os brasileiros e brasileiras porque se pode se condenar por pressão externa por pressão de setores da imprensa por pressão de setores políticos por clamor popular então vai se rasgar o direito e a Constituição respondeu a respeito de alianças do PT partido esquerdista com o PMDB e outros partidos que não seguem a mesma ideologia na aliança só é ruim quando muda o programa e o rumo do governo quando muda aquilo que você se comprometeu com o eleitor nas urnas e fez uma avaliação de como vê o Brasil antes e depois do partido trabalhista o Brasil mudou principalmente porque se combateu a pobreza e se criou oportunidade para ascensão social para a juventude e para milhões de brasileiros porque criar 20 milhões de emprego em 10 anos não é pouca coisa E ainda falando sobre o mensalão o ex-ministro José Dirceu e outros 11 condenados vão ter direito a um novo julgamento pelo STF Os advogados dos políticos têm 15 dias para entrarem com recurso a partir da data de publicação do acordão que é o documento com a íntegra do julgamento O acordão foi liberado ontem E no quadro de entrevistas de hoje recebemos em nosso estúdio a diretora científica da Fundação de Ampara Pesquisa no Maranhão doutora Cláudia Coelho Alves que vai falar sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que vai ser lançada amanhã em São Luís Boa noite doutora Cláudia Seja bem-vinda Que o Maranhão acontece O evento acontece em outubro Por que essa antecipação? É para garantir a maior participação do público nesse grandioso evento? É Na realidade a semana acontecerá em outubro mas o lançamento tem esse objetivo é divulgar realmente esse ano esse ano o tema é Ciência, Saúde e Esporte então divulgar na comunidade em geral e também na comunidade científica para que essas pessoas possam submeter propostas A FAPEMA tem um edital que vai ser lançado provavelmente agora em maio e tantos pesquisadores professores poderão concorrer nesses editais com a ideia de promover encontros promover seminários promover jornadas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia O método que vem sendo divulgado que vem sendo realizado durante os anos passados esse ano vai se repetir? Ou a gente tem uma novidade de local uma novidade de atração? Como é que vai ser? O método vai se repetir agora é muito importante que haja uma participação do público grande lembrando que o ano passado o Maranhão ficou em primeiro lugar no número de trabalhos inscritos isso na região Nordeste e no Brasil foi o terceiro em número de trabalhos inscritos então a gente espera que esse ano haja uma participação maior para que o Maranhão continue realmente fazendo seu papel de divulgar a Ciência e Tecnologia no Estado Agora doutora Cláudia como descentralizar essa divulgação da Ciência essa participação da Ciência só na capital e fazer com que isso chegue no interior do Maranhão? Os meios de comunicação são um grande parceiro nesse ponto o que se espera é que professores do interior o ano passado nós tivemos um grande número de professores do interior com professores de escolas públicas e de escolas privadas que submeteram propostas para a realização de seminários e que tiveram seus projetos aprovados e a gente espera que haja uma participação efetiva dos meios de comunicação na divulgação desse evento que é muito importante a semana é um digamos assim é um produto do Ministério de Ciência e Tecnologia é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia quais são essas diretrizes o que o Ministério da Ciência e Tecnologia quer atingir com a divulgação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Esse ano com a escolha desse tema o que se espera é que haja uma considerando que o país neste ano e no ano que vem vão receber alguns eventos esportivos de grande importância então o Ministério espera que possa se debater sobre ciência saúde e esporte durante esse evento então é nada mais propício do que esse tema considerando que o país vai estar aí diante de alguns eventos mostrando o quanto a saúde e o esporte são importantes e quanto pesquisas voltadas para estes assuntos tem uma importância capital para o nosso Estado Ok, nós agradecemos aqui a doutora Cláudia Coelho Alves diretora científica da FAPEMA muito obrigado pelos esclarecimentos e amanhã o lançamento no Palácio do Palácio Henrique Larroque eu que agradeço Veja daqui a pouco no próximo bloco o primeiro dia de greve de professores da rede pública do Estado nós voltamos em instantes e agora um alerta aos contribuintes falta uma semana para terminar o prazo da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física a Receita Federal recebeu agora o que equivale a 51,9% dos 26 milhões de declarações esperadas o programa gerador está disponível na página da Receita para enviar tem que ser instalado o programa Receita Net além da internet outra forma de entrega é o disquete em agências da Caixa Econômica e Banco do Brasil quem deixar para depois do prazo vai pagar multa de R$ 165,74 ou 20% sobre o imposto devido prevalecendo o maior valor o movimento de greve dos professores do Estado iniciou hoje e já apresenta pauta para discussão com o governo do Estado entre as reivindicações está a adequação do Estatuto do Educador a maioria das escolas de São Luís amanheceu assim de portas e portões fechados a greve dos professores da Rede Estadual de Ensino que começou nesta terça-feira deve deixar mais de 500 mil alunos sem aulas nas escolas públicas maranhenses os professores da Rede Estadual de Ensino alegam que estão sendo prejudicados com as alterações feitas pelo governo do Estado no Estatuto do Educador especialmente os profissionais que estão próximos de pedir aposentadoria a partir do ano que vem além disso a categoria reivindica o Estatuto do Educador negociado a efetivação de 25 mil progressões eleição direta para diretor de escola correção de piso salarial equiparação salarial entre efetivos e contratos nomeação de excedentes do concurso de 2009 e melhorias das condições de trabalho o evento faz parte de uma pauta nacional e segundo os educadores a greve deve seguir por tempo indeterminado na manhã de hoje moradores da Vila Paco que estão acampados em um terreno na cidade operária foram para a porta da Prefeitura de São Luís chamar a atenção do prefeito a Vila Paco foi bastante castigada pelas chuvas e os moradores tiveram suas casas inundadas homens mulheres e crianças levaram barracas colchões e lençóis disseram que iriam dormir em frente à Prefeitura se for preciso os líderes da comunidade denunciam a falta de lugar para morar e que as doações de alimentos que estão recebendo não são suficientes muitas crianças e idosos estão doentes com problemas respiratórios e de pele houve até um caso de suicídio neste momento eles estão reunidos com o prefeito de São Luís Edvaldo Holanda Júnior para tentar solucionar o problema e no próximo bloco divulgados os números sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe nós voltamos em instantes divulgados os primeiros números sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe no Maranhão a campanha se estende até a próxima sexta-feira os detalhes com o repórter Ismael Gama segundo dados da vigilância epidemiológica estadual até a tarde desta terça-feira 308 mil 150 pessoas já haviam sido vacinadas contra a gripe no Maranhão o que corresponde a uma cobertura vacinal de 30,85% a meta da campanha é vacinar 1 milhão 190 mil pessoas no estado em São Luís mais de 38 mil e 900 pessoas foram vacinadas até a tarde de hoje 27,69% da cobertura vacinal a meta é imunizar 140 mil 589 pessoas contra a gripe na capital são focos da campanha de imunização pessoas com 60 anos ou mais crianças de 6 meses a 2 anos indígenas gestantes mulheres no período de até 45 dias após o parto pessoas privadas de liberdade profissionais de saúde além dos doentes crônicos Ismael Gama para o Maranhão acontece E durante esta semana o Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso realiza a campanha de prevenção à osteoporose uma doença que acomete homens e mulheres mas com maior incidência na população feminina principalmente a partir dos 60 anos de idade Lona Leia de 77 anos aprovou a campanha Isso é uma maravilha porque nós estamos sofrendo os idosos estão com muita osteoporose doenças nos ossos e se tivesse as campanhas aqui para nós é melhor principalmente que não temos plano de saúde eu não tenho plano de saúde A campanha preventiva contra a osteoporose se estende até o dia 26 Todos os anos a Secretaria Municipal de Saúde realiza este trabalho A novidade neste ano é a parceria com uma empresa da indústria farmacêutica A ação é realizada no CAISI no Filipinho Eles estão fazendo questionários idosos já estão fazendo os questionários para serem atendidos Em média 50 idosos devem fazer o exame de ultrassom do calcânio por dia Estima-se que 500 idosos devem ser atendidos até o fim da campanha preventiva contra a osteoporose O ultrassom do calcânio faz parte da triagem para definir quem precisa fazer exames mais específicos Porém o que nos chama muita atenção é que é uma doença que não traz sintomas portanto é uma doença silenciosa Então a importância dessa detecção precoce desses casos Dados do Ministério da Saúde informam que a osteoporose atinge 10 milhões de brasileiros O problema compromete a qualidade de vida porque com o enfraquecimento dos ossos há sempre o risco de fratura em caso de queda Entre as mulheres a situação é pior Uma em cada quatro já sofreu fratura vertebral no pós-menopausa Quanto mais cedo for o diagnóstico da osteoporose melhor para a definição de um tratamento mais adequado Confira agora o que acontece amanhã Prefeito de São Luís assina nesta quarta-feira às 10 horas decretos de criação das unidades de conservação do Parque Recreativo e Esportivo do Bom Menino e do Parque Temático da Quinta do Diamante A assinatura será na sede da Prefeitura E amanhã o Governo do Estado lança a Sedana Nacional de Ciência e Tecnologia no Palácio Henrique de La Roque às 10 horas da manhã Nossa edição de hoje fica por aqui e você fica agora com as notícias do Esporte Maranhense com Ana Tereza Eu volto logo mais às 11h30 da noite com um resumo de notícias do Maranhão Boa noite para você Até lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto